Iago Pikachu passou pelo Vasco da Gama entre janeiro de 2016 e março de 2021, quando foi para o Fortaleza. Desde a sua saída, o time de São Januário vive um drama no lado direito, da lateral até a ala. Grande parte da torcida do Cruz Maltino vem criticando muito as escolhas pelo setor. No leão do PC, o camisa 22 está voando. Ontem, 12, diante do AC Vitória, ele foi o responsável por anotar o gol que rendeu a classificação do clube às oitavas da Copa do Brasil. Desta forma, o tricolor embolsou 3 milhões de reais por avançar de fase no torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Com 11 gols e 7 assistências na temporada atual, além de 27 jogos disputados neste ano, Pikachu soma 18 participações em gols do Fortaleza. A média é de 0,66 por jogo. O jornalista Vinicius Grissi fez o top 10, da Série A, e expôs que o atleta de 29 anos desbanca craques como Arrascaeta, Gabigol e mais 5. Foto, Kergo Ribeiro, a GIF Pikachu saiu do Vasco para assinar com o Fortaleza. Foto, Kergo Ribeiro, a GIF Pikachu saiu do Vasco para assinar com o Fortaleza. Veja seguir o top 10 de participações em gols na temporada atual, Série A, 1, Rafael Veiga, Palmeiras, 24. 2, Hulk, Atlético-MG, 18, 17-J. 3, Iago Pikachu arroba Fortalezaic, 18, 27-J. 4, Gabriel Barbosa, Flamengo, 17, 23-J. 5, Igor Paixão, Coritiba, 17, 24-J. 6, Cano, Fluminense, 15. 7, Erizon, Botafogo, 14, 18-J. 8, Leogamalho, Coritiba, 14, 19-J. 9, Caleri, São Paulo, 14, 24-J. 10, Arrascaeta, Flamengo, 13, 21-J. Fonte, Vinicius Grissi. O jornal O Povo destaca que dos 49 tentos da equipe, Fortaleza, nesta temporada, 18 tiveram colaboração do ala direito, o que representa 37%. Enquanto os jogadores seguem alta no leão, o gigante da colina agoniza com os que passaram pelo setor direito do time carioca e, até agora, não deram conta do rei. Fonte, Vinicius Grissi.